MÚSICA 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 Aí, galera, show de bola, hein? O Sammy vai virar ator, eu tenho certeza É isso aí. Obrigado, mano. Sério, Sammy, você vai ver, mano. Pô, para com isso, cara, eu fico até sem graça. Aí, maneiro, hein? O trabalho de vocês, cara, vai ser muito bacana, vai ser inspirador para muita gente. Curti muito. Mas fala aí, cara, vocês pensaram em desistir em algum momento? Muitas vezes. Pensaram em desistir? Pô, claro. Sim, pensei várias vezes em desistir. Na terça-feira, eu falei assim, eu vou desistir, vou falar que eu vou embora, porque fiquei com cãibra nas duas pernas e com muita fome, entendeu? Foi dureza, cara. E você, Samir? Pô, desisti já no primeiro dia. Já pensou em desistir? Pô, eu já sentei no chão lá, no meio do centro lá. Falei, cara, eu vou desistir isso aqui, velho. Mas depois engrenou, né? Pô, aí do nada eu falei, pô, eu vou dar um pulo na Uruguaiana ali. Aí, indo pra lá, viu o negócio do político, o cara me deu o trabalho, eu falei, cara, não acredito. É que nem vender coisa. Comprou a primeira coisa, mano, vai embora. Aham. E aí, brinca aí, quem acha que ganhou quanto? Ó, é o seguinte, eu tô curioso pra caramba. De verdade, pra saber quanto o Cleio tá. Não foi revelado ainda, né? É, não foi revelado ainda. E ele também não sabe quanto eu tenho. Então, vamos fazer brincadeira. Certo. Você chuta quanto você acha que eu vou ter e eu chuto quanto você acha que você tem. Show de bola. Já é? Então vai, começa contigo. Então, mano, pra mim você tá aí com uns 180, 300. Caraca, isso é muito? Ah, mano. Pô, se você tá falando 280, 300, você deve ter feito menos que isso, então. Então eu vou chutar uns 180. 180, 800. O que é isso, sério? Caraca, acertou? Sabe quanto eu fiz, mano? O que é isso, cara? 524, acho que foi 524 e 20 centavos de ouro. Show, mano. Caraca. Deu sorte. Mas é que eu não me zei que nem um cabrão, pô. É, você arrumou mais trampo que eu já fiquei dois dias, sabe? Não, arrumei trampo e, cara, eu não gastei. Eu só gastei 40, 50 reais. Não, eu também não gastei, mano. O problema é que eu fiquei na área da Zona Sul e não consegui arrumar nada. Sabe, porque na Zona Sul eu tive que vender globo na praia, mano. Eu li biscoito na praia, ontem, ontem, ou hoje cedo. O que sobrou e deu. Foi missão, mano. Mas aí, uma coisa que marcou vocês aí nessa experiência? Qualquer coisa. Uma coisa que marcou a gente na experiência? Eu acho que pra mim, tipo, tudo assim tem seu peso. Não tem uma coisa que realmente marcou. Por exemplo, tem a dormida lá junto com a galera da Pedra do Sal. Que, pô, foi complicado. Né? Tem a questão de sentir muita fome, que é muito ruim. A questão de não estar na sua cama, não estar na sua casa. Pô, é... Isso tudo marca. Eu acho que todo o trabalho, tudo que você fez pra conseguir o trabalho, que você conseguiu, marca um pouquinho de um jeito. Né? Eu acho que é isso. De tudo um pouco. E você, Cleit? O que mais te marcou lá, cara? O que mais me marcou, cara, é não ter um lugar pra dormir, cara. Isso aí... Mexeu muito com o meu psicológico e... E outra coisa também que eu tava procurando, tentando, procurando, tentando, e as pessoas não ajudam, e as pessoas não te veem com outra visão pra você ser paulista. Acho que eu era um furagido e muitas pessoas ficam desconfiadas, entendeu? E eu acho que é um... Não sei... Isso aí que... Já atrapalhou um pouco. Já atrapalhou bastante, entendeu? Não sei, de outra cidade. Mano, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer com chegar em casa é olhar meu celular. Porque deve estar cheio de mensagem, né, né, Cleit? É, não é que fala, mano. Pô, as pilandras todo mundo mandando mensagem lá. Ah, você é aquele cara do seu evento humano, Cleit? Gostazão. Ó, Samir, novator. O que você tá falando, galera? Não, cara, quando chegar em casa, eu sei que a primeira coisa, mano, eu tenho quase certeza, mano, que minha esposa vai chorar. É? Porque... De alegria? De alegria também, mano. E de tristeza. Ou de tristeza. De alegria porque tá te vendo, e de tristeza porque também... Não te viu que você não ganhou, mas... Pode ser os dois, pode ser os dois. Não, mas esse dinheiro aqui vai... Já tá... Bem planejado, como eu falei pro meu amigo Scott. Esse dinheiro aqui chegou na hora certa. Foi difícil, mas é... Um sonho foi adiado, mas o outro vai ser realizado, entendeu? O sonho de ir pra Europa foi adiado. Mas outro eu vou realizar e assim é a vida, cara. Entendeu? Feito de... De luta. Ô, Cleit, se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que você faria? O que eu faria em relação ao sobrevivente urbano? É. Cara, é... Como que eu posso dizer, cara? É tipo... Eu mudaria algumas coisas na estratégia minha, é tipo... O que você acha que você errou? Onde que eu errei? É. Cara, foi na... Na noite eu procurava menos trabalho, entendeu? Pra fazer. E... E fiquei pensando mais no meu descanso do que... Ok. Em buscar mais, né? Algo à noite. Entendeu? Porque eu arrumei só no trabalho à noite e... Isso aí foi pouco, entendeu? Uhum. E você, Samir? O que você acha que você errou assim, cara? Se é que você errou, né? Então, eu ia estar pensando nisso aqui. Eu acho que o único eu que eu tive, que eu acredito, eu que foi ter ido em Santa Tereza... A troco de nada, fiquei muito cansado aquele dia. Aham. Eu não achei o lugar que era pra ter ido. E, pô... Nos outros dias... Pra mim foi ok, sabe? Uhum. É... O cansaço de um dia, embalava com o do outro, que o outro ficava pior, sabe? Eu acho que eu poderia ter deixado eu descansar um pouco mais. Mas como eu fiquei com medo do meu participante, né? Do meu oponente ter mais grana que eu. Uhum. E eu falei, mano, não, não vou me dar o luxo de ficar dormindo, né? Em lugar luxuoso pra... Né? É dez conto, mas no final, né? Dez reais é muito dinheiro, né? Com certeza. Pra você ganhar dez reais, pra você ganhar dez mil, mano, velho. Pra você ganhar mais, né? Dez reais é muita coisa. Aham. O meu melhor acerto foi ter comprado o bombom. Serenata de amor e vendido. Aham. Mano, foi muito lucro. Foi lucro de... Sei lá, quatrocentos por cento, se eu não me engano. Aham. Vendendo no Sinal. Nossa, que show. Foi show. Vendi dois pacotes, bombei. Uhum. Foi o melhor pra mim. E você, Cleito? O que mais você acertou aí? Então, eu acertei no Kit Cash, no trem. Aham. Né? Que foi um lucro, assim, que me ajudou bastante. E os três trabalhos, né? Da obra, que me rendeu aí... As duas obras e a noite, na hora noturna, que me rendeu bastante. Tu trabalhou de quê, cara? Trabalhei de garçom, a noite. Qual foi o trabalho que você fez todos? Foi duas obras. Uma na Sul, eu também carreguei caixa, também na Sul, na Sul. Aham. E depois, em Campo Grande, teve outra obra, que eu consegui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês. Primeiro pro Samir, depois o Cleito responde. Vocês acham, se deixasse um de vocês lá, numa cidade que vocês não falam a língua, num país que vocês não falam a língua, vocês conseguiriam sobreviver dessa forma? Que vocês sobreviveram? Sim. Sem dinheiro nenhum? Sem dinheiro nenhum. Do mesmo jeito que a gente vê pro sobrevivente. Positivo. Eu acho que a questão de língua é bem mais difícil de se comunicar. Em espanhol, assim, em espanhol eu também consegui desenrolar. É, pode ser que sim, mas você pensa em inglês, como que eu desenrolar? Job, job, job. É. É difícil, porque tudo que eu consegui foi na base da conversa, na base do encanto ali, conversando na boa, tocando no coração da pessoa às vezes, às vezes tocando na emoção, ou às vezes falando realmente a verdade, e às vezes mentindo. Então eu usei todas as técnicas. E a que funcionou, eu ia nela. Falei, se tá funcionando emotivo, a gente vai. Se é mentira que eles querem, a gente mente. Então eu, de acordo com a pessoa, a gente ia fazendo um personagem. e a gente ia vai cadenciando. E em outra língua é mais difícil, como eu não sei falar outra língua, ia ser bem mais complicado. Eu consegui. E você? Então, a questão ia ser o que? As informações do trabalho, né? Por exemplo, não poderia chegar em uma autoridade, porque senão você poderia ser preso, tinha que chegar na pessoa certa para pedir um emprego. Então ia ter outras dificuldades a mais do que aqui, entendeu? Umas dificuldades que eu passei e que o Samir não passou foi milhares antes, que ele não podia gravar, que não sei o que. Então isso me atrapalhou muito, entendeu? E eu saí da Zona Sul, não consegui arrumar nada, fui para a Zona Oeste, aí que começou a melhorar. Assim, melhorou em termos, né? Mas no outro país ia ser complicado em questão de informações, né? Ia ser um pouco mais difícil. Sim, bem mais difícil. Mas vocês topariam? Eu toparia, entendeu? Eu toparia que ia ser a experiência que eu mais queria, né? Porque como eu quero morar na Europa, é bom que já ia mudar a minha mente completamente. Já estou mudando, bicho, é que ia mudar mais radical ainda. É tipo assim, até aceitaria, mas acho que por agora não. Quer descansar, né? Ah, você está maluco. É muito perrengue. É focar muito em ganhar grana para ganhar, sabe? Mas... Mas mudou alguma coisa na tua cabeça, Samir, com essa sobrevivência agora? Pô, eu acho que eu estou completamente livre. É? Completamente livre. Estou leve. Estou tranquilão, cara. Você acha que você vai conseguir ganhar mais grana a partir desse desafio? Pô, acredito que esse desafio vai abrir mais portas para eu conseguir mais grana e continuar trabalhando aí, cara. Na vida. Pô de bola. Que é o que eu quero. E você, Cleit? Você é louco. Eu estou completamente transformado. Você é louco. Mudou alguma coisa, cara? É... Muita coisa. Fiz coisas que eu nunca imaginei fazer. Trabalhar... A validade, né? Está filmado, cara? Trabalhar no trem, trabalhar... E eu sempre quis fazer essas paradas, mano. Juro. Falei, mano, pô, eu sempre queria vender bala no trem, sentir isso na pele. Mas nunca tive a chance. Pô, essa foi a chance, assim... Muito, muito top. E funciona. O que vocês acham o trabalho dos ambulantes aí? Funciona. O trabalho dos ambulantes? Eu acho um trabalho incrível. Trabalho inteligente. Você é o seu próprio... Chefe. Cada um respeitando o seu espaço. Você ganha o que você quer. Não tem rixa. Verdade. Eu vendi em todos os lugares. Pô, ninguém falou nada comigo. Troquei ideia com todos, na moral. Perguntei quantas vendi, tudo. O cara me deu até dicas de venda, entendeu? Todo mundo ali realmente na sobrevivência, cara. E não é difícil. Tipo, comprei a parada é só não ter vergonha mesmo. É. Fazer, falar, conversar. Troca ideia, chega na boa, fala do seu produto. Preciso elaborar um texto, mas, pô... Você se sentiu envergonhado? Não, cara. Não me senti envergonhado. Eu senti bem demais, cara. Tá no meio do povo, assim. Meu, pessoas, assim, olhando pra você. Algumas, assim, vai lá e compra com o maior prazer. Outras, assim, compra pra lá. Vamos, vai, vai. Às vezes a pessoa compra, tipo, dá dezão, compra um só, né? Tu se sentiu envergonhado, Saminho, em algum momento? Pô, eu senti envergonhado, sim. Mas, pô, eu sou um cara desinibido. Mas no início, assim, ou no decorrer? No decorrer. Porque, às vezes, o ego fala mais alto, né? Pô, quando vem de tudo, aí você fala, caraca, meu esforço foi válido mesmo e funcionou o que eu quis. Tipo, funcionou o que eu pensei. Tipo, dá certo, mano. Olha, eu pensava que não dava certo, entendeu? É. Mas dá muito certo, cara. Funciona real. Funciona mesmo. Porque hoje os seres humanos, eles estão muito menos humanos, né? Sim. E esse trabalho é um trabalho humano, velho. Às vezes a gente olha pro esse cara ambulante e, sabe? Às vezes nem olha pra cara dele. Muitas vezes eu chegava com o biscoito essa na praia, chegava abaixado, assim, e falava, pô, acerta o biscoito esse, a pessoa falava, não, quando eu lavo com a minha cara, vi que eu era bonito, tal, bem arrumado, já ficava, né? Ficava, o que você tá fazendo aí? Um pai bonito. Tipo, tomava susto. Então, é isso. Porque não é geralmente pessoa... Até no metrô agora, uma das últimas vezes que eu vendi agora, a menina ficou boba, falou, cara, você é bonito, você não tem cara de pobre. Porque, pô, não necessariamente pobre precisa vender. Não é o preconceito. Tá ligado? Tipo, assim, eu achei desnecessário. Então, não tem essa. Qualquer pessoa pode vender, cara. É, você inventar, pode ser advogado, pode ser qualquer coisa. O cara tá querendo fazer uma renda extra, mano. Não tem vergonha, faz. Eu pensei em vender bombom de novo, mano. No sinal aqui, pô, o lucro é absurdo. Não fica mais duro, não? Pô, não fica mais duro, acho que nunca mais. Óbvio, mano. Pô, você pode ganhar o primeiro dinheiro lá fora, comprar carro de bombom fica no sinal, cara. Tranquilo. Pô, você não falava nada. Suave. Eu só dava um sorriso. Fazia assim. Aí, quando alguém abria a porta, o ouvido falava, bombomzinho é, amigão? Aí, a pessoa comprava ou não. É, dependi. Top, top. Tipo, ah, é assim, o humano sabe olhar no olho, né? Muito ganho, muito trabalho, muito emprego. Muita gente quer me contratar, fixo, pra muitos lugares. É, o cara do barzinho falou pra mim, vem morar aqui no Rio. não, pô, tem o panneira, tem... Ele pegou bem com o meu trampo, pegou bem com a minha sinceridade. Ele falou, meu, você é muito sincero, você é muito prestativo, cara. Eu falei, sim, é, cara. Não, eu trabalhei o meu melhor, eu sempre tento fazer o meu melhor. Você fica duro agora? Sempre. Ficaria duro agora? Não fico, mano. Você não fica duro mais não. Não fico mais duro, porque... Nunca mais, né? Meu, faltava isso pra mim, essa energia, cara, porque já era, agora você nunca mais vai desistir da sua vida. Qualquer coisa eu vou vender uma água, se você queria se matar, você não vai se matar mais. É verdade. Vendo uma água no semáforo, vendo um chocolate no semáforo. Mano, é só acreditar no que você está fazendo, mano. É. Mano, você comprar um bombomzinho, fala assim, pô, mas, cara, será que vai comprar? Mano, não sei, estava um calor do cacete. Eu estava vendendo bombom. Eu era a única pessoa no Rio de Janeiro vendendo bombom, acho. E todo mundo comprou. Falei, não acredito. Vamos comprar outro. Aí comprei outro saco, e vendi tudo. Quando eu estiver velhinho, eu vou lembrar desses dois aí, cara. Pô, é muita experiência, cara. Pô, muito legal, cara, vendi. Ó, muito bacana viver um pouco com vocês. É, saber mais o que vocês pensam, entrar no íntimo, cara, de cada um, nesses dias, pô, isso aí foi pra mim sem palavras, mano. Uma experiência única. Eu nunca vi isso, isso aí, eu nunca vi, do jeito que eu vi com vocês, cara. Nunca vi, nunca vi. Ó. O nosso santo bateu. Parabéns. É só essa parte. Parabéns pra vocês aí, viu? Parabéns pra vocês. Valeu, obrigado. É isso aí, vamos que vamos. Sobrevivente Urbano, terceira temporada. Já, já, a quarta. Aguarde. É isso aí. Sobrevivente Urbano. Quarta temporada tá chegando, hein? Será não, Luiz Credo. Só fora. Vai saber.